A Parábola do Semeador Uma história que Jesus contou Esse é o Jeremias O Jeremias é um fazendeiro Todo ano ele vai até o campo e joga sementes Algumas sementes caem no caminho E por serem vistas facilmente Os pássaros vêm e as pegam Algumas sementes caem em solo rochoso Elas crescem rapidamente Mas por não poderem criar raízes profundas Elas não conseguem receber água o suficiente do solo E então murcham Algumas sementes caem em meio a espinhos Elas sequer podem crescer Pois os espinhos tiram seu espaço para crescer Porém, o restante das sementes caem em boa terra Lá, crescem e se tornam grandes plantas O Jeremias consegue obter ótimas colheitas de lá Jesus compara as sementes dessa história Com a palavra de Deus Algumas pessoas ouvem e se esquecem dela rapidamente Como as sementes que foram pegas pelos passarinhos Algumas pessoas escutam a palavra de Deus E vivem guiados por ela por um tempo Mas com o tempo elas se esquecem do que aprenderam E se voltam para sua antiga vida Assim como as sementes que caíram no solo rochoso Algumas pessoas escutam a palavra de Deus Mas por terem tantas preocupações Simplesmente não tomam tempo para meditar sobre ela Assim como as sementes entre espinhos Porém, as pessoas que escutam a palavra de Deus E vivem segundo ela São como as sementes que caem no solo bom Crescem e produzem grandes colheitas 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 Crescem e produzem grandes colheitas